O Ayurveda separa dois planos de ação. A gente agora está estudando gunas aqui no capítulo 1. E essa palavra é meio problemática no Ayurveda porque tem, pelo menos no nível que a gente está conversando, as gunas vinte, ou as dez pares, que é chamada de vinshat, e as marra-trigunas. Então, o Ayurveda, ele coloca duas piscinas interconectadas, porém distintas. Ele coloca a piscina fisiológica, onde vata, pita e kafa devem ser tratados, e ele coloca a piscina psicológica, onde irádias e tamas devem ser tratados. A gente está falando um pouco disso antes de a gente começar a sessão também, mas a ideia é mais ou menos o seguinte. Existem perturbações fisiológicas que transbordam para perturbações psicológicas. E existem perturbações psicológicas que transbordam para perturbações fisiológicas. E existem perturbações psicológicas que não transbordam, evidentemente, para perturbações psicológicas. E existem perturbações psicológicas que não transbordam, evidentemente, para perturbações fisiológicas. Porém, é muito importante a gente deixar uma fonte alta aqui, que é você não tem vata, pita e kafa na mente. E você não tem irádias e tamas no corpo, no sentido de que vata, pita e kafa são doxas para entender e atuar sobre distúrbios fisiológicos, enquanto doxas. Rádias e tamas são gunas também, mas são doxas para se tratar distúrbios na mente. Sempre que a gente está no Ayurveda lidando com algum processo, a gente deve pensar o seguinte, como que esse processo se sustenta mais? Por comportamentos fisiológicos ou psicológicos? Ah, mas sempre tem relação, a gente aqui no Ashuíne, capítulo 1, fala que é para cuidar mais do Agni sempre. Ok, ok. No Ashuíne, capítulo 1, a gente fala sempre para cuidar mais do Agni sempre, como um aprender a andar de rodinha. Mas nem sempre, 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 a gente só vai cuidar do vata, pita e kafa antes de cuidar de herádias e tamas. Tem vezes que o processo psicoterapêutico do Ayurveda, ele recebe, digamos assim, uma autorização especial para pular a fila e começar meio que por ali. Até a pessoa ter... Por exemplo, uma pessoa acabou de chegar na tua frente porque um parente dele morreu de COVID. Ok? A pessoa até ontem estava com vata, pita e kafa relativamente bem. E hoje ele está muito triste. Só que esse muito triste não necessariamente já deixou ele encafifado ou vateado ou qualquer coisa. Alguns processos podem estar começando a transbordar. Esse tipo de situação não faz muito sentido você simplesmente chegar e falar olha, eu preciso cuidar do seu vata, pita e kafa para depois poder falar do que está acontecendo na tua mente. Porque a origem da perturbação foi muito mais emocional, mental do que fisiológica de comportamento de comida, de comportamento de rotina. Se separou, filha foi morar no Canadá, etc. São coisas que mexem diretamente com a mente da pessoa. E se tiver Aradias e Tamas ali, essa pessoa vai entrar em um estado de sofrência. E muitas vezes, nesse lugar, o que você precisa é conversar com a pessoa de uma forma psicoterapêutica, isso a gente vê no capítulo 3, de forma em que aquela perturbação de Aradias e Tamas seja suficientemente apaziguada na mente da pessoa antes de que, atenção, as emoções e os comportamentos dela comecem a perturbar o vata, pita e kafa no andar de baixo. Então, da mesma forma como tem aquelas casas onde embaixo é a padaria, em cima é a casa do padeiro, sabe? Esse tipo de situação. por mais que seja um prédio só, gente, uma padaria, outra é uma casa. Você não faz as duas coisas independente. Existe algum grau de relação? Sim, existe uma escada que conecta as duas coisas. Mas elas são suficientemente distintas para ter dois endereços de correio diferentes. Um tem um CNPJ e outro tem um CPF. Então, por mais que as duas atividades aconteçam num mesmo endereço físico, eles têm numerações diferentes. Uma é andar de cima, outra é andar de baixo. E nesse sentido, a gente tem que muitas vezes entender como que a pessoa está tendo um problema fisiológico. Por exemplo, a pessoa está lá com uma perturbação de vata, de ansiedade. E aí, ela começa a se alimentar de coisas que têm as gunas contrárias à vata, etc. e tal, melhora um pouco. Começa a ter um estilo de vida que é a antivata, melhora um pouco. Mas depois que você cuidou da rotina e da alimentação da pessoa e aquela ansiedade continua galopante, você tem que se perguntar, espera aí, talvez essa ansiedade venha de um lugar onde existe um padrão psicológico importante de que ela, sei lá, sempre viu a mãe estando ansiosa e entendeu que quando a mãe estava ansiosa, o pai dava atenção a ela. E aí, ela meio que replica esse comportamento não porque ela está comendo pão integral seco com, sei lá o que, alface às quatro da tarde. Às vezes, aquela perturbação de ansiedade, o Ayurveda vai chamar de radias. E tamas. No sentido de que, se você cerca o vata dali com todas as gunas antivata, e ele ainda olha para a tua cara e faz... não funcionou, você vai ter que ter uma outra abordagem, que é olhar o processo psicoterapêutico de radias e tamas que está na mente da pessoa. Aí tem diótia também, etc. Mas, é importante a gente ter essa clareza de que existem dois departamentos. Sabe quando você vai numa ceial, coisa da vida, lojas Renner, não importa, e no andar de baixo vende umas coisas, no andar de cima vende outras coisas? E a pessoa fala assim, ah, eu estou procurando brinquedo infantil. Aí ele fala, ah, é no andar de baixo. Você pode dar 500 voltas naquele andar de cima, porque você não vai encontrar um brinquedo de criança ali para vender. Então, a gente tem muito essa noção no nosso Ayurveda contemporâneo, ocidental, brasileiro, qualquer coisa que seja, de que eu sou vata no corpo e pita na mente. Ou todo mundo é vata na mente. Fala assim, ah, eu sou cafa no corpo e vata na mente. Eu sou pita no corpo e vata na mente. Por quê? Nem sempre essa ansiedade vai ser conseguida de ser tratada só pensando no conceito de vata. Ansiedade é uma manifestação de um vata perturbado, muitas vezes, sim. Mas ansiedade não necessariamente é, por definição, única e exclusivamente, uma coisa gerada só por um vata perturbado. Ela pode ser gerada por um radias na mente. A pessoa, ela pode estar, por exemplo, comendo toda a alimentação de castanha dela, botando a bolsa térmica dela, fazendo oleação, fazendo baixa, etc. Ok? E a mente dela com o desejo de ganhar um milhão no mercado de ações. Ok? E essa pessoa segue toda uma rotina ayurvédica anti-vata. Enquanto esse desejo de ganhar um milhão na bolsa de ações for um desejo que está deixando a mente dela hiperacelerada, isso é uma perturbação de radias que está causando ansiedade nela. E atenção para essa frase. Meio que independente do vata. Essa frase foi um pouco bala de canhão, de novo. Meio que independente do vata. Não é necessário que uma pessoa esteja vateado para que ela esteja ansiosa, por definição. Não é ayurveda que a gente aprende? Ansiedade sempre é um distúrbio de vata. Muitas vezes, o vata vai ter como um distúrbio de repercussão na mente, ansiedade. Mas isso não é vatice. Isso é uma perturbação mental associada a uma perturbação de vata no corpo que esse vata, de alguma forma, deixou a mente rajásica. O que está sendo tratado na mente não é vatice de um ponto de vista estritamente técnico. A gente pode ter uma ansiedade cafa. De noite na cama, eu fico pensando se você me ama e quanto. Isso não é uma ansiedade vata. É uma ansiedade cafa. Você pode ter uma ansiedade pita, que é você ficar pensando assim, será que eu vou ganhar o campeonato? Será que eu vou ser o melhor da turma? Será que o professor vai estar me deixando ser o representante da turma, etc. O fundo da ansiedade é pita. Mas, independente se é uma ansiedade vata, pita ou cafa, todas elas são ansiedades rajásicas. Não dá para você ter uma ansiedade tamásica. Então, do ponto de vista psicoterapêutico, a gente muitas vezes tem que ter um treinamento, como a gente está fazendo agora no capítulo 1, que é cuidar dos desdobramentos de irádias e tamás que aparecem na mente a partir das perturbações de vata, pita e cafa no corpo. Ok, não tem nenhum problema a gente entender esse tipo de inter-relação, da fisiologia para a psicologia. Mas isso não é estritamente necessário. Você pode ter uma perturbação psicológica sem que o seu vata, pita e cafa seja a causa disso. E muitas vezes você pode ter uma situação aonde o rádias e o tamás na mente produziu um estado de vata, pita e cafa perturbado no teu corpo. Isso é, por exemplo. Você ficou lá ansioso se o mercado de ação ia subir ou descer. Ok? E, no geral, você meio que é ansioso nisso e você continua indo no cocô e etc. No banheiro fazer cocô. Você não tem nitidamente uma perturbação de vata por conta daquela ansiedade. O teu corpo já meio que, em alguma forma, entubou aquele processo, já se acostumou àquele tipo de agitação da mente. Fisiologicamente, o cocô está funcionando, o agne está funcionando, o sono está funcionando e ainda assim, no trabalho, a pessoa está ansiosa. Ok? Só que, esse processo de ansiedade fez com que a pessoa começasse a, na hora que fosse escolher o que comer, estar pensando no mercado de ação. Na hora em que ele ia andar, de bicicleta ou não, ele ficava pensando no mercado de ação e não andava ali. Aí, aquele processo de inquietação mental, nóia, ficou tão grande que ele começou a ter um monte de comportamento que prejudicou a rotina antivata que ele tinha. E aí, o processo de vata começou a exigir, não porque a ansiedade, por si só, causou, isso pode acontecer, causou aquele processo. Mas, tem vezes que a pessoa está ansiosa, já há bastante tempo, e o cocô continua ali, funcionando. Então, essa inter-relação da fisiologia para a psicologia pode ser observada em alguns casos, da psicologia para a fisiologia também pode ser observada em alguns casos e, às vezes, que não transborda vatice para a mente nem rádios e tamas da mente para a fisiologia. Ok? Então, tem um verso lá do Astanda Ridae que ele fala assim que existem dois estanas no corpo. Um é da mente e o outro é da fisiologia, da anatomia, do corpo, etc. Esses dois estanas, a palavra em sânscrito é importante para você botar, tipo, andar dentro daquela casa. Primeiro andar e segundo andar. Não é tudo uma coisa assim que você consegue só mudar de um quarto para o outro. Não, você tem que subir uma escada. Principalmente aquelas escadas do tipo que você tem que sair da casa, pego o exemplo da padaria, fechar a padaria, dar a volta, subir a escada, abrir a porta e entrar em casa. Entendeu? meio que isso é uma imagem legal para a gente entender essa noção de departamentos que são conectados, mas eles não são exatamente uma coisa só com uma barreirinha no meio. Tem uma grande, um alto nível de separação a ponto de a gente conseguir entender ele como não é o rabo do cachorro e o cachorro. É o cachorro e o lugar onde ele dorme. Sabe, existe uma relação muito forte, mas eles não são exatamente a mesma coisa. Eu acho que dessa forma ficou um pouco melhor. Vamos lá. Dúvidas e comentários, por favor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.